E aí YouTube, beleza? Dário, tudo bem com vocês? Bom, eu vou estar colocando mais uma aula no YouTube agora e eu quero ensinar para vocês como fazer upload para o YouTube, tá? Vou abrir o site do YouTube aqui Já está no meu executar Eu dou Ctrl R, Ctrl não, menu iniciar R, abre o meu executar Já estou no site, vou dar um Enter aqui, tá? Esperando abrir aí esse site de uma forma a qual nós possamos colocar aquela aula no YouTube Vamos estar colocando a quinta aula do SoundForge E eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente como que eu faço upload desta aula, tá? Vamos colocar o título e vamos colocar ali a descrição e vamos deixar fazer o upload, tá bom? Vamos lá? E o top Mozilla Firefox Vou esperar aqui o meu computador, ele é um pouquinho badarosca, né? Um pouquinho, não é muito badarosca, muito lento Ainda mais que eu estou usando o editor ali, o gravador de tela, tá? Vamos lá O meu filho, vai? Vai dar bug no crash? Vamos lá, vamos dar um Ctrl Home Como eu já visitei o link de colocar vídeo, né? Eu tenho uma conta do YouTube, tenho que logar essa conta para poder colocar Então eu vou dar dois vezes Enviar visitado Vamos dar um Enter Esperar carregar aqui É galera, nós não podemos perder as oportunidades de dar aulas, né? Gravar aí Então essa é uma aula de Mozilla Firefox Como fazer upload de vídeos no YouTube via Mozilla Firefox, ok? Vamos dar um B Guia Notificações Foto do perfil da conta Foto do perfil das contas Pesquisar botão Pesquisar Clicar, clicável, procurar arquivos para envio botão Vamos dar um Enter Enviar arquivo de álbum, nome, caixa de combinação Vamos dar um Tab Um Shift Tab Vamos dar um Backspace Vamos ver Output Folder Vamos dar a letra Q de quinta aula Vamos dar um Enter E aguardar um minutinho para ver se vai dar o Crash Estava dando um bug aqui Ou se ele já vai enviar direto Pronto Está enviando direto Creio eu que está subindo direto o vídeo E aí o que eu faço? Eu quero colocar o título O título ele já vem Você dá o E Quinta aula do som de Ford Pro 10 Descrição Aqui a gente vai fazer a descrição Aí eu vou colocar aqui Nesta Opa, peraí que errei aqui Coloquei Nasta De Tia Anastácia Nesta Aula Ensino A A A B D C É editar O A Ele D Audio Espaço Está errada aqui A Audio Áudio C O, cortando... Cortando... D, E, X... Trechos... D, E... Respiração... E, E... C, O, O, N... D... Em... G, U... Algumas... R, A... 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 D, A... O, U, C, U... Isso, beleza. Está subindo o vídeo, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês onde vocês têm que clicar antes do vídeo subir. E, para já publicar. Então, nós vamos dar um control home. Fora de frame interna, polar navegação, guia botão, notificações, foto do perfil da conta, pesquisar botão. Marca principal aplicável é o publicar botão. Publicar, tá? Assim que eu dar um enter nesse vídeo, para dar um enter nesse publicar, ele já vai publicar assim que o vídeo tiver feito do upload. Eu estou em 28% do upload do vídeo, tá? E eu já vou dar um enter aqui, porque eu já fiz as edições, já fiz ali a descrição. Vou dar um enter aqui, quando terminar de subir, né? O NVDA está até anunciando as barras de progressões, certinho. Ele vai aparecer já como se tivesse publicado. Para mim não precisar de clicar nesse publicar. Vamos dar um enter. Indisponível. Publicar este vídeo assim que ele terminar de processar. Pronto. Assim que terminar o processamento do vídeo, ele já vai estar publicado no YouTube, galera. É isso aí, galera. Está em 34% já. Essa é uma aula rápida aí, né? De Mozilla Firefox. Como publicar vídeos no YouTube usando o Mozilla Firefox. Eu não uso outro navegador. Uso o Firefox somente. Minha esposa tem o costume de usar o Google Chrome, né? Eu não uso o Google Chrome, não gosto. Não gosto também do Internet Explorer. Me acostumei, meados de 2011, me acostumei a utilizar o Firefox, né? Na passagem de sistemas Windows Vista, Windows 7. O Firefox está com maior acessibilidade com todos os outros navegadores. Eu gosto, recomendo e é isso aí. Está mostrando algumas outras coisas aqui, galera. Clicável aqui em aula. Botão cancelar em vídeo. Clicável aqui em aula. Clicável aqui em aula. Botão adicionar. Botão adicionar. Botão adicionar. Clicável. Nenhum arquivo seleção. Vistado link. Vistado link. Vistado link. Páginas. Papo acessível lá, tá? www.papoacessível.com.br Baixe o nosso agregador do podcast. E um abraço aí pra galera aí. Que Deus te abençoe. E é nóis. Daqui a pouquinho tá entrando essa aula de som de forja aí no canal. E em seguida vai entrar essa do Mozilla Firefox de como subir vídeos para o YouTube usando o navegador Mozilla. Ok? Um abraço. Deixa eu finalizar a gravação. Fui!